Viegas, então. Bom, a minha questão é, assim, quanto tempo que tu trabalha aqui na produtora ProVídeo, né, e como surgiu essa ideia de ter um estúdio de gravação de podcasts e de entrevistas? Perfeito. Então, o que que acontece, né, pessoal? Tem uma história bem longa, né, é bom que a gente tem bastante tempo, né. Eu já estou nessa área audiovisual, né, há mais de oito anos, né, há mais de oito anos. A minha formação, né, dentro eu sou cinegrafista profissional, né, com curso, com tudo mais, né, e fui evoluindo, né, conforme o tempo, tá? E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né, então eu iniciei o meu processo, né, eu era metalúrgico, né, pra quem não sabe, então eu era metalúrgico, eu sou formado, né, técnico em mecânica industrial, né, isso só acredito que ninguém saiba aqui, então tenho leitura das pessoas de desenho, né, tornearia, etc. Então, trabalhei na Taurus, né, então a Taurus foi meu primeiro emprego, né, Taurus Armas Limitada. Eu cheguei a visitar a Taurus, né, e depois trabalhei na GKN, né, então trabalhei em duas multinacionais, assim, no começo. Então, todo mundo, né, ali, bom, esse cara tá bem, né, esse cara tá duas empresas grandes já no começo e tudo mais, assim, né, então, tipo, fiquei três anos em cada uma delas, e aí, até que então eu conheci um amigo meu, né, o Tiago, e me apresentou esse ramo do audiovisual. E, assim, né, tipo, foi necessário dois eventos pra eu saber que queria continuar nesse ramo, né. Então, acabou que daí eu comecei a fazer eventos, né, comecei a fazer os eventos e, rapidamente, eu acabei pegando muito gosto, saí da GKN, acabei trabalhando nessa empresa, né, e, com isso, né, acabei pegando a experiência ao longo desse tempo aí, que daí se tornou mais de oito anos, né, e com a ProVideo, né, com a ProVideo, que foi o primeiro de tudo isso pra que exista a ProHub, tinha que existir a ProVideo primeira, né, então, a ProVideo nós ficamos, nós estamos com cinco anos de mercado hoje, tá fechando o sexto agora, né, onde é eu e o Cristiano, né, o meu sócio, e aí nós montamos a ProVideo e, ao longo disso, né, a gente foi criando parcerias, né, a gente foi criando parcerias, a gente foi exercendo o nosso papel, exercendo a nossa função, mostrando a cara da ProVideo, né, porque sempre tem essa questão, assim, das produtoras, né, que tem essa questão do mercado, não tem exceção, aonde tu vai visitar, aonde tu vai, tá, mas vocês vão entregar tudo isso mesmo? Então, vocês vão fazer tudo isso mesmo? Porque tem muito essa questão que é do mercado, né, então, essa é a minha missão, né, então, tipo, eu sempre escutei isso, né, até tive uma conversa com o Felipe, me apresentei e tudo mais, aonde eu fui lá, garanti o meu trabalho e eu falei pra ele com essas palavras. E aí te perguntou, vocês vão entregar isso mesmo? Não, vão entregar isso mesmo, né, e aí ele, né, ele me falou, e eu falei pra ele, tipo assim, ó, eu sei que não adianta eu vir aqui falar contigo bonito, né, e acabar não entregando tudo aquilo que eu prometi, então, foi com essas palavras que eu falei, porque eu falo isso pro pessoal, porque eu sei que eu, não adianta eu chegar lá e falar bonito, porque eu sou vendedor, né, então, eu sou comercial, então, a pessoa já fica com o pé atrás, assim, não, pô, mas ele quer a comissão dele, né, ele quer vender, ele quer isso, ele quer aquilo, então, tipo, é interessante o pós-venda, né, o comercial e valorizar todo o cliente. E como tem nessa tua área, desculpa te interromper, nessa tua área aí que promete bastante coisa e depois chega na hora, não entrega, né, tudo aquilo que prometeu, né, eu já fui paraninfo em escola, né, e acompanhei formaturas, né, várias vezes na escola e, assim, muita decepção em muitos casos, né, das pessoas prometer e depois chegar na hora, metade daquilo que prometeu não acontecer, né. Perfeito, e essa foi uma das minhas missões, né, tipo, dentro da ProVideo, né, então, a ProVideo, né, nesses quase seis anos, assim, teve um crescimento muito, muito grande, tá, muito grande mesmo, né, a cada ano que vem passando, graças a Deus, a gente vem crescendo mais e mais, só que veio a famosa pandemia, né, veio a famosa pandemia, mas isso não foi um impeditivo, né, pra nós, né, inclusive no crescimento, né, então, a gente seguiu trabalhando, a gente seguiu fazendo tudo da melhor forma possível, né, então, são aí oito anos, né, que nós já estamos com essa experiência, seis anos com a ProVideo e, né, a ProHub, nós temos apenas um ano, né, nós vamos fazer um ano, então, é um nenenzinho ainda, tá bem curto ainda. E um diferencial que eu vejo também dentro do teu trabalho, primeiro, é uma preocupação artística, né, antes mesmo de existir a ProHub, né, que agora tem diversos conteúdos, né, tu já tinha uma preocupação com o videoclipe da formatura, né, que esse é um diferencial, e também da comunicação, né, porque não adianta só a produtora fazer contato com uma escola, uma universidade, e daí, ah, esse aqui é o calendário, vamos fazer isso aí, né, é toda aquela preocupação de estar incentivando, né, ah, e aí vamos fazer lá as fotos, vamos fazer a guerra de tintas e tal, né, então, eu tô há muito tempo na escola e sempre lidando com formatura, assim, e vi que vocês oferecem um diferencial na comunicação mesmo, porque, às vezes, eu tentava contato com a produtora depois que os alunos fecharam o pacote lá, e a gente não conseguia, né, ou demorava muito, né, e até a gente acabou fazendo esse contato durante a pandemia, porque tu entrou em contato com a escola lá em 2019, né, na época a gente até já tinha fechado com uma produtora, e daí, depois, em 2020, veio de novo, né, e como eu já tinha explicado, a gente havia comentado também, foi o único, na época das produtoras que eu fiz um contato, que tinha um plano pra durante, mesmo durante a pandemia, ali em 2020, a última pandemia, de como fazer uma formatura com todos os protocolos, de cuidado e tudo, né, porque todas as outras que eu fazia contato, eles estavam perdidos, né, eles me perguntaram, ah, como é que tu quer fazer, porque eles não sabiam, né, e tu já disse, não, a gente tem essas opções, são essas opções, né, a gente escolhe uma e vai nessa, né, então, é um diferencial de profissionalismo dentro disso também, né, e essa parte da produção artística também, porque não basta tu ter ali o cinegrafista, o cara que vai ficar com a câmera, né, o cara que vai editar, se não tiver uma visão de como fazer uma coisa bacana, uma coisa diferente, assim, né, e a gente notou que a ProVideo tem essa preocupação, né.